Aos 37 anos, Vanessa Oliveira é uma mulher segura de cia. Em dia de folga, o rosto da RTP decidiu sair de casa, de cara lavada, sem qualquer tipo de maquilhagem. Foi no Instagram que partilhou uma fotografia onde exibe o seu rosto ao natural. Sem filtros com frio, escreveu a apresentadora na legenda da fotografia. Perante a publicação, diversos internautas fizeram questão de elogiar a atitude de Vanessa Oliveira. É bela com e sem pinturas, uma força da natureza, ou parece mais nova mas gosto de a ver maquilhada embora assim para ser mais menina? São alguns dos comentários. .